Falando de saúde, porque com os casos de covid-19 em alta e também a circulação de novas cepas aqui na Paraíba, as festas juninas que estão chegando estão preocupando os gestores de uma maneira em geral por conta aí da possibilidade de aglomerações. E aí o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, falou sobre isso. Ele mandou inclusive um recado para todos nós. Vamos acompanhar. Temos recomendado às pessoas que, por gentileza, não viajem. Essa é a principal recomendação. Você poder ficar em casa. Nós temos situações diferentes de transmissão do vírus em todo o estado. Nossa preocupação é que as pessoas indo ao interior possam estar em uma região com mais casos e, eventualmente, ao encontrar pessoas que não moram com você, você voltar doente para a capital. E a mesma coisa, quem vem do interior para a capital e vice-versa. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo é, se vamos ter alguma comemoração, que seja com as pessoas que moram com você, perdão, na mesma casa. Ok, pode preparar a comida, arrastar o sofá, curtir dentro de casa, mas com as pessoas que moram com você, não convidando as pessoas de outras famílias para vir para dentro de casa. Outra coisa importante, não façam fogueira. Sabe por quê? Quando você chega perto da fogueira, tem calor, tem fumaça. Isso atrapalha as defesas do seu nariz, abre uma porta não só para o coronavírus, mas para outras doenças entrarem. Então, muito cuidado. Maior preocupação nesse momento é no sertão, 90% dos leitos de UTI. Ocupados por lá, em todo o estado, 75%. A gente está muito preocupado com o período junino. Nós estamos passando da metade da semana, o período junino e os momentos de comemoração estão chegando. A gente pede gentilmente a você que você esteja como máxima prioridade a possibilidade de você seguir protegido. A gente não deve preparar dias piores para frente. Pelo contrário, a gente deve colaborar para que a gente só tenha dias melhores, que daqui para frente a nossa situação só melhore. Para isso, use máscaras, não hesite em usar máscara, não se aglomere e quando você for chamado para a primeira e segunda dose, vá se vacinar. O Ministério da Saúde nos informou que haveria lotes de segundas doses em especial pelo tempo em que nós estamos, mas esses lotes ainda não nos foram informados. A gente está vivendo, inclusive, uma expectativa para o fim de semana para a confirmação da informação de novos lotes de vacinas. Inclusive, ao longo do programa, ao longo do dia da nossa programação, a gente está tentando confirmar isso daí para trazer a informação completa para você e o recado sobre esse período junino já foi dado aí pelo secretário Daniel Beltrame. Deixa eu só trazer para você a informação de agora, que a minha produção está me dizendo. E, ó... Ó, está vendo? Deixa eu voltar para cá, só para complementar a informação. Desde ontem, você viu aí na fala do secretário, que a gente vem vivendo essa expectativa da confirmação do Ministério da Saúde sobre o envio dessas novas doses. E a minha produção, muito atenta, já tem a informação completa para você. Amanhã, sexta-feira, 3h15 da tarde, tem sim a confirmação de envio de lote de vacina para a gente. São quase 89 mil doses que devem chegar. E aí a gente tem a distribuição entre as principais vacinas que estão sendo distribuídas. Então, Pfizer está chegando amanhã, na sexta-feira à tarde. E tem também Coronavac, que tem uma demanda represada aí dos municípios pela segunda dose. Então, Coronavac está chegando amanhã à tarde. E também, ó, 41 mil da Coronavac chegando amanhã à tarde. E quase 48 mil doses da Pfizer chegando também. Então, Coronavac destinada à segunda dose, Pfizer destinada à aplicação da primeira dose. Uau, que bom! Então, está aí. Ontem e até o início do dia de hoje a gente vivia essa expectativa. Então, agora a minha produção já conseguiu confirmar. Então, vamos acalmar o nosso coração, seguir as orientações do secretário. Tem vacina chegando amanhã, provavelmente no fim de semana. Vários municípios já vão poder começar essa nova etapa de imunização. E a gente segue trazendo as informações para você. Combinado? Deixa eu mudar de assunto, porque, na verdade, tem até uma relação. Já que a gente está falando aí desse recado de São João, de aglomeração. Minha gente, vocês acreditam que uma equipe da PRF encerrou a gravação...